Ok, 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 eu vou ter que admitir uma coisa pra vocês, tá? Eu tô empolgado pro Minecraft 1.20, cara. Ah, pior que é, velho. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que eu tava reclamando há um tempo atrás, de boca cheia, claro. Eu sempre falei isso, que as atualizações estavam legais, estavam interessantes. Mas, ao mesmo tempo, há ressalvas das paradas aqui, todo mundo sabe qual é o problema do Minecraft aqui. Em questão das atualizações, né, mano? Todo mundo aqui não é bobo, né, velho? Pelo amor de Deus, meu. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou explicar por que eu estou empolgado pra nova atualização. Inclusive, também a gente vai falar sobre a nova atualização que chegou aqui dentro do Jojo, tá? 23W14A. Então, bora lá pro vídeo, hein, que é do Stuck Zonka, que é extremel, não sei. Bom, então tá, beleza, galera. Uma das primeiras coisas que eu quero falar é sobre isso, hein? Ah, ha. Pô, isso aqui tá muito maneiro, né, velho? Vocês se lembram, né, que eu tava reclamando daquele bagulho quadrado que estava dropando das árvores, né? Era a coisa mais tosca do mundo. Mas, agora, eles arrumaram, velho. Olha que bonito isso aqui. Vocês estão vendo, mano, esse daqui caindo, velho? Olha que bonito. É, ó. Aí, por fim, deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada, ó. Peraí, aqui. Ah, não tem um F3... Ué? Tirar o F3Q, não, o F3ESC do jogo, onde que a gente conseguia pausar o jogo? O que que aconteceu? Bom, ai, eu acho que é porque eu tô no Up to Learn, por isso, galera. Bom, enfim, deu uma atualizada bem legal. Agora elas não tão caindo também reto. Elas tão caindo meio que... Parece que tem vento dentro do jogo agora. Olha só que interessante. Mas, enfim, vamos falar sobre a nova atualização? Não. Na verdade, não vamos falar sobre a nova atualização. Ah, na verdade, vamos. Vamos lá. Vamos falar sobre a nova atualização. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o Minecraft Reddit, tá? E a gente vai dar um bisu aqui nas paradas que eles atualizaram há um dia atrás, tá? Que hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, mas conhecido como sábado também, porque amanhã é feriado. Tá chegando a Páscoa, galera. Ganhou um ovão. Muito bom. Bom, mudanças. Mudanças no bloco do Skook, né? Ele coloca aqui depois as mudanças, o que ele fizer. Blocos substituíveis. Não bloqueio mais a conexão entre mesas, encantadas e estantes. Isso daqui é bem interessante. Ah, peraí, 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 peraí. Portal. Cadê? Aqui, ó. Craft Portal, né, galera? Vamos lá pro cara, porque eu vi que ele também... Resumeu aqui a atualização. E a gente adora ele, né, galera? Eu gosto muito do conteúdo dele. Eu acho que ele nem sabe que eu vejo o Twitter dele, né? Mas, enfim. Bom, 5 de abril. Quando é que foi que ele mostrou a atualização? Ah, foi ontem, ó. 5 de abril. Vamos dar um bisu aqui nas paradas que foram atualizadas. Isso daqui ficou muito maneiro, tá? Eu vi logo que eu comecei o jogo. Mano, isso daqui tá muito bonito. Acho que é um dos melhores deles, tá? De longe, uma das melhores vistas deles. Mas eu ainda acho meio tosco o Minecraft colocar o Sunset, né? Tipo, o pôr do sol ou o nascer do sol. Eu não sei o que que é isso aqui. Eu acho que tem que ficar mais claro. Eu gosto das coisas mais claras, tá? Então eu acho que sim, deveria mudar isso aqui pra um dia e não escurecendo. Beleza? Mas ficou muito bonito. Melhor do que aquele mangroove podre. Mais enfim. Bom, agora o Skooks. Ah, eu vi isso aqui, ó. O Skooks, galera, com água e agora eles não fazem mais barulho, cara. Vai silenciar, velho. Isso daqui é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom, cara. Isso daqui é muito bom. Só que eu quero testar. Sabe por que que eu quero testar? Porque, às vezes, às vezes, Skooks, meio que ele tá assim, ó. Com algum bloco, mais ou menos, talvez assim, ó. Com baú, na verdade, né? Normalmente ele tem uma chance do Skook nascer assim, dessa forma. Então, agora, a gente pode tirar isso daqui, o que é bem interessante. Deixa eu aumentar o meu volume do jogo aqui. E eu curti muito essa ideia, muito mesmo. Porque é uma mecânica bem interessante pro jogo, né? Eu não sei por que eles não colocaram isso logo no começo. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Ó. Eu faço barulho, mas se eu colocar água nele, ó. Não faz mais barulho. Cara, isso daqui é supimpa, tá? Isso daqui é supimpa. Emissores Skooks foram adicionados na aba Headstone. Ok. Faz sentido, né? Para os sensores Skooks normais e calibrados. As seguintes alterações foram feitas. Olha só. A saída padrão de Headstone foi modificada para ser mais confiável para cálculos de distância. Bom, não sei o que significa isso daqui não, tá, galera? Mas o calibrado à esquerda, galera, é esse brother aqui, ó. Ó. Sensor de Skooks calibrado, tá? Esse daqui é o sensor de Skooks calibrado, né? Mais longe. E esse daqui é o comum. Bem interessante, né? Vai bem mais o raio lá para o outro lado. Ó. Skooks calibrado agora tem um cooldown ativo de 1 segundo em vez de 2 segundos. O que é muito bom. Vai ajudar pra caramba nas farms do Minecraft. Cara, isso daqui... Pode ter certeza. Vai revolucionar o jogo, tá? Tô falando bem a real. Skooks calibrado agora detecta vibrações de até 16 blocos. Cara, isso daqui é sensacional, mano. Vamos lá. Isso daqui também é legal, né? Ele sente a energia do lado do bloco. Beleza. Esse daqui eu quero testar. É lá nas pirâmides. Então, vamos lá. Balocate, Biome... Não, não é Biome, né? Balocate, Structure e Pyramid. Pirâmid. Como é que se escreve? Jungle Pyramid. Não. Desert Pyramid. Ok. Vamos lá, galera. Bom, galera, eles me enviaram pra cá. Eu só não entendo o porquê. Mas eu acredito que ele esteja aqui embaixo. Se eu ter errado... Tá mesmo. Vai, Effect, Give, Night Vision, 99, 255 e... Vai, 1, 14, 12. Bom, enfim. Agora, o que que acontece, tá, galera? Agora, dentro das pirâmides, tá? A gente pode encontrar aquelas areazinhas, tá? Dentro do joguinho. E eu quero encontrar elas. Só que cadê? Ué? Aqui? Aqui? Será que é uma dessas daqui? Cadê? Ué? Onde que fica? Ué? Não deveria estar aqui? Deixa eu ler, ó. Na pirâmide do deserto, a nova sala tem mais de... Tem mais de seu telhado desmoronando a um bloco de areia suspeita. Bom, é bem no canto, né? Ó. Parece que fica aqui no canto. Não sei. Isso daqui... Eu tô meio perdido, cara. De verdade. De verdade. Eu não... Eu não vi esse novo local. É aqui? Bom, mas enfim. Deveria ter uma areia sinistra aqui, mas não tem, tá? Ou eu tô viajando, galera. E não é aqui. Aqui em cima? Não, não é aqui em cima, cara. Doideira, véi. Ué? Será que essa pirâmide aqui não tem? Talvez. Talvez essa pirâmide aqui não tenha. Ou, por favor, comenta aqui nos comentários que eu tô sendo bem burro também, tá, galera? Mas, enfim, vamos dar uma continuidade ali e ver outras coisas. Ó, isso daqui que é os blocos que não atrapalham mais. Mas o carpete ainda atrapalha, tá? Bom, terminou. Aí, o que que acontece, né? Eu quero falar agora de verdade sobre o jogo e o porquê que eu tô curtindo agora as novas atualizações. Sabe porquê que eu tô curtindo? Sabe porquê? Porque eu parei de dar bola. Pior que é. Eu não tô zoando não, tá, galera? Eu tô bem por fora das atualizações do jogo. Tô bem por fora mesmo. Isso chega até a ser saudável. Por quê? Quando vem uma atualização interessante assim, ou uma atualização que é meia boca, eu já vou falar, caraca, que legal. Ou seja, eu não aumento minha expectativa nem nada a gastar, galera. Porque quem cria expectativa acaba se frustrando sempre, tá, galera? Isso aqui vale pra mim também, tá? Enfim, mas eu gostei bastante. Tô gostando bastante, na verdade, dessa atualização. Antes eu estava falando mal dela. E... Hoje eu vejo que... Eu tava correto, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu sei e compreendo que tem algumas coisas bem interessantes dentro do jogo. Principalmente nessas novas atualizações aqui que eu quero ver muito. Principalmente, eles atualizaram, de fato, o sistema de arqueologia que ainda tá bem podre, tá bem precário. Principalmente a base lá da arqueologia. O que vocês acham, galera? Vocês trocaram de opinião também? Comenta aqui nos comentários o que eu quero saber. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. O que vocês acham, galera? O que vocês acham? E aí 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 E aí